Ha! Hoje eu vim fazer um vídeo ao lado do youtuber e o convidado especial dessa semana é meu querido amigo André Estou até aqui com fone de ouvido em homenagem a ele, André do Minuto Perfumado Mas também o André tem um canal, o Lado B da Perfumaria E por sua causa, André, eu vou ter que acrescentar uma regra, tá? Aqui, eu farei os vídeos do canal principal ou que a pessoa esteja usando com mais frequência Que no caso, o canal principal do André é o Minuto Perfumado Então eu busquei qual é o vídeo mais visto, que foi o vídeo desse daqui, ó Do Liz, do Boticário Mas aí, antes de chegar o vídeo, eu peço que você assista meu último vídeo Meu vídeo anterior a esse Após assistir esse, vai lá, assiste Que eu, com o amigo Roberto, eu falo sobre os perfumes importantes de nicho da coleção, beleza? Se você aí quer saber um pouco mais, fica comigo Olá, queridos amigos do canal Fred Rocha Vou mostrar pra vocês agora o vídeo, né? De mais assistido do André, vamos lá! Estamos aqui no canal do André Vou colocar aqui a ordenar Tá? Vamos lá, ordenar Mais popular Vamos lá, vai ter o mais popular Aí, ó, o vídeo mais popular dele tá aqui, ó Tá o lançamento Liz Boticário É, check! Ah, maravilha! Você viu qual foi? Bonito, né? O vídeo do Liz, tá? Então, eu vou falar um pouco Como o vídeo lá, no canal do André É um vídeo que tá mostrando ainda que ia ter o Liz Então, eu vou fazer esse vídeo aqui Com bem sucinto, tá? Então, eu vou fazer essa pequena resenha O mais um quê Do falar do Liz, beleza? Então, vamos lá O Liz, o Boticário Ele veio, assim, mais ou menos na época de dezembro de 2020 E ir pra frente Só que ocorreu Algumas matérias-primas, né? Tavam sendo difíceis Por causa dos tempos difíceis Que a gente está ainda passando E ele acabou Sendo parado um pouco a produção Só que eu fui ver Eu fui ver no site Pra gravar esse vídeo Tá lá, tá? Pelo menos Estava Não sei se O pessoal já comprou tudo Mas aí, o Liz é assim Ele Esse perfume maravilhoso Tá? Tem essa caixa maravilhosa Ele tem a inscrição aqui linda Que fala assim Brilhe com a força E a beleza de suas experiências Olha só Ó Caiu E esse frasco Olha como ele vem Ele vem nesse frasco Que eu acho Um dos frascos mais bonitos Que lembra muito uma perla Algumas pessoas me disseram Que esse perfume aqui Ele lembra Ou o Baccarat Rouge Vou deixar aqui pra vocês Ou então lembra Um perfume da Da Burberry Tá? Se não me engano Burberry Algo dessa forma aí Então Tá aqui Esse perfume Maravilhoso A fonte que eu vou utilizar Pra falar Do Liz aqui Eu tô utilizando Vou deixar com vocês O Fragantica Tá? Então isso que eu vou falar aqui De forma assim Mais Didática Vai ser retirado lá O Liz É um perfume floral Amadeirado Amiscarado feminino Quem Quem é a perfumista dele É a Emily Copperman A Emily Copperman Ela é bem famosa Principalmente Que ela fez alguns Perfumes famosos Da Moage Então ela tem um Grande Né? Tem uma grande carga aí Sobre a perfumaria As pessoas falam que Esse lembra É o O Burberry Mesmo Tá? É o Burberry E Baccarat Rouge Também Muitas pessoas Me falaram Que lembra Esse Baccarat Rouge E óbvio O Baccarat Rouge Cloud De Arena Grande Então são todos Interligados Mas como eu ainda Não conheço Esses perfumes A fundo Então eu vou falar Para vocês aqui Os meus sentimentos Assim que você Tem esse perfume Você Pega Você já sente Que ele tem uma pegada Bem diferente Tá? Ele tem uma pegada Bem sensual Uma pegada Extremamente Provocativa Essa parte aqui Já é São minhas impressões Só a parte anterior Rapidinho Foi pouca coisa Que eu falei Para vocês Que eu retirei Lá Do Fragantica Para poder realmente Deixar aqui Qual foi a fonte Como é um vídeo Mais sucinto Mas assim que Eu sinto ele aqui Já sinto Que é uma pegada Bem diferente Você Vê que tem Um bastante cítrico Então eu vou passar Aquele em mim Então ó Aqui ó Ele já vem Nesse Pante Mas é muito forte Uma bergamota Mas essa bergamota Ela já vem Encapsulada Numa Numa Tangerina Então Tangerina Laranja Algo nesse Perspective Então ele já sai Com essa perspectiva Extremamente agradável Extremamente Feminino Até Por quê? Porque esses Cítricos dele Já Desse perfume Já está envolto Em rosas E em Iris Então Você vai sentir Uma pegada Bem sensual Mas não é uma Iris agressiva Que eu sinto Uma nota de maquiagem Não Mas é Algo muito interessante Esse perfume Ele tem uma pegada Vamos colocar assim Um pouco pastosa Uma pegada Um pouco cremosa E que ele De certa forma Ele traduz Uma sensualidade Muito grande Esse perfume Esse perfume Com um frasco Tão simples Vamos colocar Que até um frasco Simplor Embora seja bonito Estou falando Que é simples E feio Não É simples E bonito Mas se ele estivesse Encapsulado Em uma Em uma Embalagem Bem diferente Mesmo assim Ele estaria aí Com um sucesso Muito grande O Liz O Boticário Não foi à toa Que assim que ele Foi lançado Sumiu das prateleiras Eu acho que nem A própria empresa Na época Pensava que ia ser Um sucesso Tão estrondoso Mas é impossível Porque não falar disso Sobre essa questão Por quê? Porque ele traduz Um ar de sensualidade Muito grande É óbvio que tem pessoas Que não vai gostar Dessa vibe dela Que é comum Tem gente que não Tem perfumaria Vai de essência Mas ele é Extremamente provocativo Esse perfume Liz Do Boticário Une essas notas Essa íris Ela traduz Bastante Esses segredos Femininos Juntamente com a rosa Então ele tem Bastante rosa Bate bem O que está descrito Lá no site Do Boticário Ele diz Sobre essa sensualidade Sobre essa questão De poder Então esse perfume Que passa realmente Uma ideia De uma mulher Ou de uma pessoa Que utiliza Ou de um homem Uma mulher Um homem Ou qualquer for A forma como você Se encontra Em caixa Ele vai traduzir Muito essa beleza Essa questão De sensualidade Então por exemplo Esse daqui é de Jasmine Jasmine quando passa ele Eu já acho Maravilhoso A mesma Perfumista Ela fez O Vanilla Vibe O EG Vanilla Vibe Também é Da mesma Perfumista E ela trabalhou Extremamente Bem Nesses perfumes Eu te falo Vale a pena Conhecer o Liz Aproveite que o Liz Voltou ao site Antes que ele saia Então talvez Pode ser que Eu estou falando Para vocês aqui Já saiu do site O Liz E vá conhecer Que vale a pena Questão de fixação Muito boa Na minha pele Muito boa Na pele de Jasmine Oito horas Tranquilo Uma projeção média É média Não vou falar Que é baixa não Porque não é intimista É uma projeção média Então ele é um perfume Que vai agradar Muitas pessoas Aroma É fragrância Intensamente Agradável Você que gosta De perfumes Dessa forma Você vai gostar Imensamente Desse daqui Liz Ah E aproveite Pega o creme O creme é tão cheiroso Quanto ele Beleza Então Querido André Eu agradeço imensamente Querido André Por ter permitido Que eu fizesse Esse vídeo Fico muito feliz Espero que tenham gostado Até a próxima Ah Não esqueçam lá De ativar o sininho aí Fiquem pra mim Se o sininho tá ativado Tá Se você tem inscrito Que às vezes o YouTube tira Mas se você não é inscrito Inscreva-se Deixe like E ative o sininho também Beleza Até mais Fui